Olá gente, tudo bem? Então, vamos para mais um Caosos da TV. E antes de eu começar o assunto, não esquece de dar o seu like e ativar o sininho. Então, o assunto que eu vou falar hoje é sobre os expulsos dos BBBs. Sim gente, já houve várias expulsões nesses 20 e poucos anos de BBB. Então, nesse BBB 21, que está acabando agora na próxima semana, temos aí os nossos semifinalistas, mas vamos lembrar as pessoas que não tiveram essa sorte de chegar à semifinal de um BBB. Vamos começar pelo primeiro, que foi no BBB 12. O primeiro caso foi de Daniel. Sim, o Daniel teve um envolvimento amoroso com Monique, nesse BBB 12. E o que aconteceu? Durante uma festa, Monique bebeu muito, e os dois foram deitar. E aparentemente, enquanto Monique estava desacordada, eles acabaram tendo uma relação sexual. Não ficou bem aparente se foi ou não foi relação, e ficou naquela incógnita. Mas pelo sim ou pelo não, Boninho resolveu tirar o participante do BBB. Após isso, do lado de fora, tudo foi averiguado, e ele foi colocado como inocente. Até foi chamado Monique para falar sobre isso e tal, ela disse que se lembra de ter dado apenas um beijo nele, ele ficou, ele parece que contou para ela que foram dois beijos, mas ela não lembra, que realmente ela tinha bebido muito. E por esse motivo, ele é o número um da lista dos expulsos do BBB. Vamos para o segundo. A segunda seria Ana Paula. A maioria que acompanha o BBB desde o início deve lembrar bem dela, que ela era uma das favoritas do BBB 16, a 16ª edição. A Ana Paula acabou bebendo muito, se desentendeu com alguns integrantes da casa, e em principal foi com o Renan que tudo aconteceu. O Renan já era seu rival dentro da casa, então ela acabou dando dois tapas na cara dele. E após ele entrar no confessionário e acabar denunciando a BBB, eles não tiveram o que fazer, e acabaram tirando ela do BBB 16. Mas assim, ela teve várias oportunidades daqui fora, né gente, após isso. Ela até hoje ainda apresenta o programa, ela participou do video show, foram vários programas, e ela participou também da Fazenda, tá gente? Não conseguiu chegar a final, mas ela participou. Não foi expulsa desse programa, mas isso é outra conversa. Vou fazer um vídeo também sobre isso. Então, a nossa segunda colocada é a Ana Paula. Vamos agora para o terceiro. Outro BBB que se envolveu numa polêmica extremamente, como é que eu posso dizer, grave, foi o BBB Marcos. Ele se envolveu com um problema com a grande vencedora Emily, no BBB 17. Ele estava tendo um caso amoroso com a Emily, porém os jogos psicológicos dele com ela eram um absurdo. Apesar de eu não ser muito fã da Emily, mas assim, as coisas que ele fazia eram extremamente absurdas. Tem várias cenas dele, e fora que ele dava beliscões, ela botou ela na parede. O caso mais grave foi quando ele botou ela contra a parede, né? Depois de uma festa e tal. Então, a partir daí, ele foi expulso. Porém, ele seguiu a vida aqui fora, gente, como se nada tivesse acontecido, tá? Ele foi chamado para outro programa, foi chamado também para a Fazenda, né? Assim como a Ana Paula. E lá ele ficou em segundo lugar, gente. Né? Eu não entendo como uma pessoa, assim, que fez tanto jogo psicológico com uma mulher dentro de um programa, conseguiu ainda, né? Um lugar de prestígio em outros programas. Né? Mas, vida que segue, né? O quarto colocado é o BBB Fábio. A maioria não deve lembrar dele, porque ele nem chegou a entrar na casa, gente. Ele foi expulso no BBB 19, ainda no hotel. Porque, até então, ele tinha mentido. Porque, para entrar no BBB, tu não pode ter contrato com nenhuma marca, né? De roupa. E ele já tinha esse contrato, né? Então, devido a isso, ele foi expulso do BBB. E não colocaram ninguém no lugar dele, tá? No BBB 19, né? Ficou ele como expulso e entrou os 19 participantes. Nesse mesmo BBB, tivemos a segunda expulsão, tá? Que entra para a nossa quinta colocada. A Ariane, não sei se vocês lembram dela. Sim, ela foi expulsa, gente. E também numa, bem dizendo, numa semifinal, né? Ela estava entre os quatro colocados, né? Durante uma discussão com Paula, né? As duas tinham bebido. Foi também logo após uma festa. A maioria das situações ocorre após festas, né, gente? E ela teve um ataque de fúria, gente. E acabou empurrando a Paula. Que, por fim, acabou caindo em cima da outra cama. Ela também, a Paula também estava muito bêbada. Saiu rindo. Porque as duas eram amigas. Mas a Ariane, naquele dia, não estava muito bem. Mas, por fim, ela foi chamada ao confessionário. E foi retirada do programa. A Paula ficou muito mal com a situação. Chorou aquele dia, né? Foi consolada pelos outros brothers. Mas não teve jeito. Ela foi expulsa. E temos o último colocado em sexto lugar. Que também foi no BBB19. O BBB19 foi o BBB das tretas, né, gente? Das expulsões, né? O BBB Wanderson. O BBB Wanderson, ele foi intimado a se apresentar à polícia. Por violência contra a mulher. Né? Ele foi chamado. Então, como eles não podem ter contato com ninguém de fora. Devido a isso, ele teve que sair da casa. Teve que ser expulso, né? Ele acabou, depois, sendo inocentado de toda a situação. Mas, acabou perdendo, né? A chance de concorrer a um milhão e meio. Então, gente. Logo, logo, também vou fazer um vídeo pra vocês. Falando sobre os expulsos da fazenda. Né, gente? Porque daqui a pouco tá aí a fazenda também. Né? E aí? Qual que vocês achavam que poderia ter ganho e acabou sendo expulso por uma besteira, gente? Deixa aqui embaixo no comentário. Beijo, gente. Até a próxima.